E esse governo que já está se tornando conhecido como o governo da mentira. Primeiro, o presidente foi eleito com base na mentira, com base em fake news, com disparos em massa, contratados, pagos com caixadores de empresários, quando a lei proíbe, é crime. Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu quero dizer para o deputado que me intercedeu, que disse que o nosso governo foi eleito com mentiras, que o nosso governo vive de mentiras. Quem vive de mentiras são vocês. Quem vive de mentiras é o PT. Quem vive de mentiras é a esquerda. A esquerda, o PT, disse que entregaria a transposição do Rio São Francisco em décadas. Levaram 13 anos fazendo superfaturamentos de uma obra que brincaram com sentimentos da população nordestina. Dilma disse que entregaria, numa década, esse empreendimento que não foi entregue. E aí, Jair Bolsonaro veio semana passada e fez a inauguração dessa obra, trecho da obra, levando água a milhões de nordestinos. E aí, eles ficaram em polvorosa. Em polvorosa, dizendo que o pai dessa obra era o Lula. Bom, só se for aquele pai que sai para comprar cigarro e nunca mais volta para casa para atender a família. Foram diversas outras mentiras. A mesma questão da inauguração do Trembala. Estava olhando aqui uma matéria dizendo que seria agora, em 2020, seria hoje até a inauguração. Isso Dilma em 2012 afirmou. E também quero chamar a atenção aqui a respeito da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Esse jornalista que, na semana passada, eu já falava sobre essa escalada de autoritarismo que está sendo feita pelo STF, prendendo pessoas simplesmente por tecerem críticas ao STF, fazendo buscas e apreensões ilegais, violações, quebra de sigilo, até mesmo de deputados, o que nem acontecia, nem no Mensalão, isso aconteceu. E agora prendem esse jornalista que estava visitando sua família em Ponta Porã. E aí, Alexandre de Moraes, esse que é o verdadeiro ditador que existe no Brasil, alega que ele estava com risco de fuga. Um verdadeiro absurdo que estão fazendo com a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E me causa muita estranheza, o que eu fico realmente muito estarecido, é esse silêncio por parte da Câmara dos Deputados, o silêncio da imprensa, até mesmo querendo colocar, por exemplo, o Alan dos Santos, como blogueiro, não querem nem fazer com que ele possa ser chamado do que ele é jornalista, blogueiro sem blog. E isso para poder justificar todas essas arbitrariedades contra a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E o jornalista Oswaldo Eustáquio, hoje, ele é um preso político. Ele nem sabe por quais razões ele foi preso. Seus advogados não tiveram acesso aos autos. Hoje, ele está preso. Alexandre de Moraes prorrogou a sua prisão por mais cinco dias, uma prisão temporária que nem se sabe quais razões deram para fazer essa prisão dele. E que, na verdade, estamos até investigando, parece que é um artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, que ele estaria obstruindo os poderes e a harmonia da União e de todos os poderes. Mas, na verdade, nós sabemos que é por conta da denúncia que ele fez contra Alexandre de Moraes e sua esposa por conta do seu escritório de advocacia e as maracutais que existem com o STF. e as maracutais que existem com o STF.